e aí e aí o pessoal belezinha mais um dia aí de conquistas o nosso diário do rio obrigado pela presença aí né a gente não tá com nenhuma novidade é nada nada que seja relevante faça uma rotina do rio né já fazer as pesquisas clave jogando PC tal li acesso o aplicativo do console para ver se tem alguma atividade nova acessa o site do rio antes para ver se tem uma atividade nova e é isso não tem mais o que fazer apareceu nada de novo esse mês né esperando as solicitações toda terça-feira e bora lá pegar nossa conquista de hoje do Dordogne é conquista de hoje que é a fazer mais páginas né do nosso diário então e lembrando eu tô fazendo por descarga de consciência tá vem aqui todo dia faça para não esquecer tem uma conquista aqui fazer de dar o banheiro que usar o vaso todo dia no jogo então se você não fizer vai ter que refazer o jogo inteiro e é o que a gente tá fazendo a gente tem que fazer fazer agora 10 páginas do diário né 10 páginas já e agora a gente vamos ver aqui né ó ele não considerou ó nós fizemos cinco ontem e a 10 tem que ter 20 então a gente vai ter que criar fazer 15 páginas hoje né infelizmente é isso a criação de parte da parte fazer a fazer página aí vamos começar vamos fazer do capítulo 2 e fazer do capítulo do capítulo 3 então a gente vai fazer a gente tem que fazer 15 né não fazer 10 aqui mas sim capítulo 4 então vamos lá fazer mais rápido possível tá pega eu coloquei o negócio para fora ali e isso aqui é completamente aleatório tá você pode fazer da forma que você quiser é uma e gente tem e temos ali e aí beleza caramba tá tá aqui eu vou colocar essas e acabou é e aí 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 eu Aproveite a oportunidade do vídeo para fazer Infelizmente ele não está salvando Eu acho que tem que ser itens diferentes para considerar Exatamente por isso Trabalhinho Seriamente Nada demais Agora a gente está Indo ali a sequência das fotos A gente saber Quantos faltam né Vamos criar de forma aleatória mesmo Eu não tenho elementos suficientes para criar pai Tudo aí Pelas contas aqui Nas fotos Falta só Mais duas Tá vindo Seria a última Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Já fez até o barulhinho aqui para mim É Vamos avançar um pouquinho Para a gente Para a gente não ter que refazer Isso aqui tudo amanhã né Obrigado pela presença Obrigado pela presença aí Se você está acompanhando o guia aqui com a gente Vocês são sempre muito bem vindos Tá vindo Passar aqui no guia Obrigado ao Dante do Conquista Bloqueada Estou sempre Forçando aí É Estou seguindo por ele Podia estar seguindo algum canal gringo Tá A gente usava muito o Project Malark né Salve E Só que o Malark deu um tempo aí né Para cuidar um pouco da sua vida pessoal Enfim E o Dante Assumiu a parada Eles já estavam fazendo em paralelo Mas aí o Dante assumiu Isso é bom demais né Para a gente poder Continuar Fazendo né Então Beleza Vamos lá Podemos sair aqui Vamos descer as escadas Vamos lá na porta lá fora Para a esquerda aqui Lá na portinha Vamos lá Vamos lá Tem alguns coletáveis aqui Beleza Então Vamos esquecer dos coletáveis Ó Tem aqui uma interrogação Pegamos aí um adesivo novo Tem uma fita aqui ó Beleza Chegou do jeito meio estranho Mas tá bom Na esquerda tem mais um Uma palavra brilhante aqui ó Cuidado para não falar com a senhorinha né Pegar Agora a gente vai vir Parou, parou Agora a gente não vai em nada Falou com o Kayak aí Sai do jogo Beleza É É Eu tava gravando aqui o guia Me empolguei Avancei muito Até peguei mais uma conquista Mais pra frente Mas não tem problema Amanhã Continua aqui No No vídeo né Do Kayak Tá bom? Do Kayak Kayak Depois que eu peguei a conquista Falei Ué Mas pera Aí eu falei Hum Já tinha pegado a conquista Das 20 páginas né Então é isso moçada Vou Continuar aqui no vídeo Com o contraste Se você tá fazendo DoorDog no contraste aí Acompanha na série no canal Obrigado De coração Você não conhece Se você conhece alguém aqui Tá fazendo Microsoft Rewards E não segue o canal aí Indica Tá bom? Fortalece a gente pra caramba Vou lá Fui Não tem jeito Vou ter que pegar ali a luminária No próximo vídeo Mesmo a gente já tendo feito isso No vídeo de hoje Vou repetir algumas partes Mas vai dar certo Vai dar bom Belezinha? Moçada Obrigado pela presença aí Se você tá fazendo o contraste Obrigado pela companhia Bora lá fazer a conquista do DoorDogne Quer dizer Bora lá não né Fazer a conquista do DoorDogne No vídeo antes do contraste né Então é isso Um beijo de coração Se você Tá acompanhando aí Não segue o canal Inscreva aí mano Dá essa força aí pra gente Ou Indique o canal aí Pra alguém que faz Microsoft Rewards Pra fortalecer aqui As vezes A pessoa Começa a seguir o canal aqui E assiste uma notícia Ou uma dica de algum outro jogo Ou uma gameplay Ou um vídeo de promoção Alguma coisa que ajude ela Então Não necessariamente Pra Microsoft Rewards Ok Vamos lá Beijo de coração Fui Tchau Tchau Tchau